Vamos começar por favor então, Ivan vem pra cá por gentileza, teremos então 15 minutos com Ivan Sarturi da PHB Solar. Bom, bom dia pessoal, prazer estar aqui hoje, tá todo mundo me ouvindo aí, ouvindo bem? Beleza, legal. Bom, então reforçando, tá, meu nome é Ivan Vieiro Sarturi, sou engenheiro eletricista na PHB, vou estar apresentando aqui pra vocês hoje um pouco da minha empresa e dos produtos, dos diferenciais da PHB. Então a PHB aí começou já 38 anos de mercado, né, tivemos atuação no setor de telecomunicações, desenvolvimento de fontes pra computador e em 2014 aí o primeiro inversor fotovoltaico homologado no Inmetro é da PHB. Então pessoal, aqui só pra mostrar pra vocês, tá, o nosso produto principal aí é o kit fotovoltaico completo, tá, então inversor, módulo, estruturas de fixação, string box, QDSA, tudo isso aí vocês vão encontrar no kit da PHB, tá, eu vou abordar individualmente cada um, mas o foco aqui é o kit, tá. A gente tem atendimento comercial individualizado, tá, pessoal, então quando você faz o cadastro na nossa plataforma, você tem acesso direto a um vendedor, tá, então quer trabalhar com a plataforma, tem uma opção, quer trabalhar direto com o vendedor, outra opção, tá, e suporte de engenharia especializado, pessoal, então toda a nossa garantia é feita aqui no Brasil, em São Paulo, tá, pela própria PHB, tiver algum problema, acontecer alguma coisa, você conversa com a gente, se precisar vir é para dentro do Brasil mesmo, o inversor ou equipamento que tiver que ser feito o reparo, tá, então aqui só uma breve imagem aí da nossa plataforma, tá, a gente faz divulgação de promoção, webinar, campanha, que a gente tem tudo na própria plataforma, tá, aqui tá um pouco do, dos nossos ambientes, né, pessoal, então aqui vocês veem a matriz, tá, aqui embaixo um dos nossos CDs, e aqui nessa outra imagem maior aqui, os outros dois CDs que a PHB incorporou aí na sua operação no ano de 2021, tá, então aqui, pessoal, acho que hoje todo mundo concorda aqui, né, um dos itens mais negligenciados do setor são as estruturas de fixação, né, eu acredito que todo mundo já viu bem isso, que cada um faz o que quer, cada um faz do jeito que quer, e a PHB tem muita preocupação com isso, né, não deixar isso propagar para o resto do mercado, então a gente tem estruturas de fixação, tá, telhado, o que vocês imaginarem, fibra ou cimento, é, telha, o que vocês pensarem de telha, a gente tem também, laje, tá, pessoal, estrutura de solo, a gente tem dois tipos, tá, monoposte, a suzan e biposte de alumínio anodizado, tá, e o carport com sistema de estanqueidade, pessoal, vocês veem aqui o carrinho embaixo, né, não chove embaixo no veículo que estiver estacionado ou na pessoa que estiver cruzando ali, tá, a gente tem equipe especializada, tá, pessoal, suporte técnico especializado para falar de estruturas de fixação, não adianta eu ter uma estrutura de fixação de qualidade e aí o meu instalador não sabe montar a estrutura do jeito correto, aí acaba que mesmo que o material seja de boa qualidade, a estrutura, a entrega da obra não fica legal, né, então, para quando tiver problemas, dúvidas, tiver que auxiliar vocês na obra, está lá o nosso suporte para falar com vocês, tá, tá, lançamos microinversores, tá, pessoal, a gente trabalha hoje com o Roy Miles 1800, tá, e 4 MPPTs, 4 entradas, né, 1 módulo por entrada. E aí, pessoal, já começando a falar do nosso destaque, aí eu diria, né, os inversores da PHB, tá, começando em 1800 e 2,900 em fase neutro 127, tá, a PHB tem ciência aí que o Brasil é um país continental, né, a gente tem intenções aí das mais variadas, então a gente acha importante poder também atender aquele cliente que só tem lá uma fase e é 127, então tá aí para vocês a solução, tá, aí já passando para mono ou bifásico 220, tá, começando ali na potenciazinha de 780 watts, 1.500, 3.000, 5.000, 6.000, o 6.000 a gente tem dois, tá, pessoal, esse aqui que eu coloco aqui tem a string box integrada, tá, e aí a gente tem outro inversor de 6K que não tem a string box integrada, a PHB comercializa também a string box na plataforma, tá, e o 8.500, tá, aí já falando em inversores trifásicos com a saída em 220, aqui eu não tô falando de autotransformador, tá, tô falando já com a saída de fato em 220, começando aí em 9K, 12K, 15K, 20K, 35K, 50K e 73K, tá, tá, pessoal, uma potência bastante interessante aí para quem está ligado nas regras atuais, que a gente tem que seguir é quase ali na tampa do que é o limite da microgeração, né, pessoal, então inversor bem interessante para quem for atuar nessa faixa de potência e tiver que atender aí em 220 volts, tá, aí 380 trifásico, pessoal, começando aqui no 13K, tá, 15K, 21K, 27K, 36K, 60K, 75K, 85K, 125K, tá, e o nosso último lançamento aí bem recente, tá, nosso inversor de 250 kW, pessoal, bastante diferenciado, tá, com a saída em 800 volts, não é mais de 380, não é mais de 220, saída em 800 volts, tensão de string, pessoal, bastante interessante, em 1500 volts, tá, vocês estão vendo que é um produto bem diferente, né, esse produto aqui a gente tem o foco principal em usinas remotas, né, onde você vai ter que instalar lá um transformador de qualquer maneira, então por que não rebaixar a tensão para 800 volts, né, você não vai ter mais nenhuma aplicação ali, você não vai ter carga, então rebaixa para 800, economiza no cobre, economiza no cabo, trabalha com strings maiores de 1500 volts, economiza cabo de string, tá, mas não só isso, pessoal, outros distribuidores que trabalham nessa faixa de potência aí, se você comprar para uma aplicação de 380 ou 220, você vai ter que sair correndo atrás de transformador, você vai ter que sair correndo atrás do disjuntor, porque não é nada trivial de achar, tá, a gente fez um trabalho de engenharia ali na PHB, para achar o disjuntor foi uma dor de cabeça, tá, aí trabalhar com chave fusível, você acha o fusível, mas acha a chave, aí você acha a chave, mas acha o fusível, então a PHB oferece também, na sua plataforma, o disjuntor para fazer a proteção desses 800 volts, autotrafo, para quando precisar rebaixar, tanto para 220 quanto para 380, tá, esse é o nosso kit completo também para esse tipo de inversor desse porte, tá, módulos, pessoal, a PHB sempre procurou, né, trabalhar com parceiros de alto ranking ali, né, o AAA que a gente fala, tá, então Longi, JA, Ginko e BYD para a Finame, tá, então aí está o N-Type, né, o último lançamento aí da PHB, o nosso maior módulo de 565 watts, tá, é um módulo que hoje tem uma eficiência bastante ímpar no mercado, né, essa é outra preocupação que a PHB tem, né, não só aumentar a potência, aumentar a potência, aumentar a potência, aí aumentar a área também, compromete o instalador, não ganha tecnologia nova, só aumentou a área, né, então N-Type está aí para satisfazer isso, tá, pessoal, da Ginko, 565 watts, temos também o JA bifacial, tá, para usinas de ganho de porte, a gente vê que o ganho trazido pela bifacialidade, né, a degradação do módulo é menor, então ele acaba se tornando muito vantajoso para usinas de ganho de porte, tá, aí aqui eu coloco um destaque, tá, pessoal, nosso menorzinho aqui, o 410, tá, é uma célula um pouco mais datada já, mas é um módulo honesto, é um módulo que entrega ali a sua potência, e é um módulo que permite o sistema de estanquidade do carport, tá, a gente precisa fazer a instalação pelo lado menor, né, pelo lado menor do módulo, então esse módulo é o que possibilita que a gente faça isso hoje. Tá, aqui um diferencial da PHB, tá, pessoal, uma tecnologia exclusiva da nossa empresa, o NoBreak Solar Retrofit, tá, quando você tá lá trabalhando com o seu on-grid e tal, tá funcionando, acabou a energia na concessionária, tá, o inversor, todo mundo sabe aqui, ativa o antilhamento e você fica sem energia, né, energia que eu falo agora, tanto da concessionária, que já tinha dado a falta, quanto a energia fotovoltaica. Você adiciona, tá, nessa solução aqui, um inversor off-grid da própria PHB, tá, a PHB comercializa também off-grid, o QDCA com bypass, tá, e o seletor fotovoltaico, e o banco de baterias, pode ser ele lítio, pode ser ele chumbo ácido, a PHB tem as duas soluções. Quando falta energia na concessionária, o seletor fotovoltaico pega os módulos que estão ligados no on-grid, joga pro off-grid e o off-grid segue alimentando cargas prioritárias que vocês vão selecionar, tá. Toda essa transferência, pessoal, pra quem tá ligado aí, tá, é feito em menos de 10 milissegundos, tá, isso aí significa que se você pegar ali uma fonte de computador padrão ATX, tá, que tem ali um hold-up time aí de 17 milissegundos mais ou menos, o computador de vocês não vai nem reiniciar nem desligar, ele vai se manter estável se tiver sendo alimentado por essa solução, tá. A nossa estação de recarga, tá, pessoal, hoje a gente trabalha com dois modelos, monofásico, também bifásico, 7,4 kW e trifásico, 380 volts, 22 kW, tá, aí é uma solução bastante interessante, tá, tem aplicativo próprio, dois anos de garantia, IP65, cabo de 6 metros, tá, pessoal, se você vê aí o poder aquisitivo de quem for botar um carro elétrico hoje, imagina você explicando pra essa pessoa que essa pessoa tem que estacionar do jeito certo, no lugar certo, pro cabo chegar lá, tá, não tem como fazer isso, né, tem que, você tem que atender ele e esse cabo de 6 metros tá aí pra auxiliar vocês, tá, a própria estrutura do carregador, tá, serve pra enrolar o cabo, então você não vai ter que fazer uma estrutura ali pra enrolar o cabo, imagina, depois você não entrega essa estrutura, aí a pessoa larga o cabo no chão, passa com o carro em cima, cria-se um problema, né, então a PHB teve essa preocupação também. Tá, o SEC1000, pessoal, aí um controlador de energia, tá, pra quem trabalha com mercado livre, pessoal, que não pode fazer injeção na rede, torna-se uma solução bastante interessante, tá, você pode ver a carga do seu cliente, né, vai ter TCs lá no padrão de entrada dele, então você consegue ver a carga junto com a geração, não necessariamente tem que gerar exportação, tá, você pode fazer ali um controle, uma limitação, não precisa ser necessariamente zero. Tá, e o inversor híbrido, pessoal, tá, PHB tem aí dois modelos, tá, de 3,6K e 5 kW, tá, também aqui a bateria de lítio, tá, de 5,4 kW hora, tá, PHB também tem isso na sua plataforma, assim como tem as baterias de chumbo aço, tá, a gente sabe que cada uma vai ter ali a sua aplicação, a sua participação, então a PHB mantém os dois produtos, aí as duas soluções na plataforma. Pessoal, isso foi só uma breve introdução à marca aí, para quem não conhece, tá, a gente tem uma stand saindo aqui do lado, tá, eu convido quem não conhece, quem quiser bater um papo com a gente, a gente tem a estrutura monoposte de Asuzan ali, então fica o convite, venham nos ver, tá, obrigado a isso. Bem, agradecemos a participação do Ivan Sarturi, da PHB Solar, Ivan, muito obrigado. 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 Obrigado.